Ele é o senhor dos encantos, ele é seu capa preta Ele faz sua magia, não é só você o pimenta Capa preta vai quebrar, tira a teiva de quem quer Meia noite na encruz e vai mostrar quem ele é Capa preta vai quebrar, capa preta faz cobra piar Capa preta é o pau de peroba, é o pau que batou a cobra Capa preta vai quebrar, capa preta faz cobra piar Capa preta é o pau de peroba, é o pau que batou a cobra Ele é o senhor dos encantos, ele é seu capa preta Ele faz sua magia, não é só você o pimenta Ele é o senhor dos encantos, ele é seu capa preta Ele faz sua magia, não é só você o pimenta Capa preta vai quebrar, tira a teiva de quem quer Tem a noite na encruz e vai mostrar quem ele é Capa preta vai quebrar, capa preta faz cobra piar Capa preta é o pau de peroba, é o pau que batou a cobra Capa preta vai quebrar, capa preta faz cobra piar Capa preta é o pau de peroba, é o pau que batou a cobra Ele é o senhor dos encantos, ele é seu capa preta Ele faz sua magia, não é só você o pimenta Ele é o senhor dos encantos, ele é seu capa preta Ele faz sua magia, não é só você o pimenta Capa preta vai quebrar, tira a teiva de quem quer Tem a noite na encruz e vai mostrar quem ele é Capa preta vai quebrar, capa preta faz cobra piar Capa preta é o pau de peroba, é o pau que batou a cobra Capa preta vai quebrar, capa preta faz cobra piar Capa preta é o pau de peroba, é o pau que batou a cobra